Zeke Fair lançamento na BitGet. Olá pessoal, bem-vindos. Antes de mais agradeço o vosso like e hoje trago-vos aqui algo muito, muito bom. Por isso, fica até o final para não perder nada. Então, meus amigos, a Zeke Fair vai ser listada na grande corretora da BitGet, ok? Aqui na BitGet. Se você ainda não tem conta na BitGet, corra lá, o link está na descrição para você participar deste lançamento. E você pode estar aí a ganhar uma parte de 28 milhões de tokens. Uma parte desses tokens vai ser distribuído por todas as pessoas que participarem. Se você já tem conta, muito bem. Se você ainda não tem, link na descrição, faz o seu cadastro, faz a verificação KYC e depois é só participar. Lembrando que você precisa de adquirir aqui o token da BitGet. Como é que nós fazemos isso? Depois de nós depositarmos aqui, cripar moedas ou comprar com cartão de crédito, etc. Nós vamos aqui a Trading Spot, ok? Muito fácil. E compramos o token nativo aqui da BitGet, que chama-se BGB. Aqui está, estão a ver? BGB, o SDT. E ele tem subido. Porquê, meus amigos? O token tem subido porque quando há estes lançamentos, as pessoas correm comprar o token. Estão a ver? Ele está aqui já a 66. Portanto, qual é o mínimo para participar deste lançamento? Aqui vocês precisam de comprar, vejam lá. Vamos arredondar aqui o valor, 0.67 vezes 50 tokens. Vocês precisam de comprar, pá, 35 dólares. 35 dólares do token, se vocês não quiserem depois o token, vocês podem vendê-lo, ok? Eu, por exemplo, eu já adquiri aqui 789 tokens. Portanto, se eu vendesse o token agora, dava-me 528 dólares. Mas, claro, eu não vendo este token, porquê? Porque a probabilidade de ele passar em 1 dólar, 2 dólares... Olhem o token da Binance. A moeda da Binance tem aí um valor de 300 e tal. Claro. Então, pessoal, vamos lá. Temos aqui o Twitter, o Twitter aqui da ZikiFair, onde vocês podem, portanto, seguir todas as notícias que eles colocam cá, ok? Estão a ver aqui na Gate.io, que também vai haver um lançamento. Temos aqui um airdrop, ok? Clicamos aqui em Claim Now. Portanto, isso vocês podem fazer depois. Também tem aqui o grupo do Discord, o grupo do Telegram. Ao entrar aqui no website, como podemos ver, aparece então aqui o total de utilizadores, que já estão cá. Tem aqui o airdrop, se vocês quiserem. Pronto. Depois vocês vão ver isso. Então, vamos para o tema do vídeo, que é, então, como é que nós entramos para pagarmos uma parte dos 28 milhões de tokens ZikiFair. Então, pessoal, ZikiFair será listada na BitGat, ganha parte de 28 milhões de ZikiF no Lunch Pool. Então, é muito fácil. A partir de hoje, ouçam bem, a partir de hoje, dia 4, ou dia 6, vocês ainda têm aí tempo para fazer aqui o vosso cadastro. Então, está aqui o período de promoção, 4 de janeiro, 3 horas, a 6 de janeiro, às 3 horas. Portanto, atividade, participe na campanha, faça staking de BGB e convide amigos e ganhe parte de 28 milhões de ZikiF. Os usuários atuais da Lunch Pool, que fizerem staking mínimo 50 BGB, que equivale, então, aí, arredondando 35 dólares, claro que depois vocês podem vender, ok? Podem trocar o BGB para o SDT, não há qualquer problema. Podem ganhar parte de 27 milhões e 900 mil ZikiF. Os usuários atuais podem também convidar os seus amigos e ganhar parte de 100 mil ZikiF, para cada convidado qualificado que criar uma conta e fazer staking no Pool de iniciantes. Você poderá ganhar 1000 ZikiF, máximo de 5000 ZikiF por usuário. A oferta é limitada, então, corra e participe. Os seus convidados ganham cupons de 1000 BGB em bónus de trading no Lunch Pool. Os convidados podem fazer staking no Pool, normal, e ganhar com o bónus de trading. Então, vamos clicar aqui. Faça staking já. Eu já comprei, então, os meus tokens. Comprei aí mais de 500 dólares em token da BitGet, ok? Da BGB. E agora vou fazer o meu staking. Então, como é que nós fazemos? Descemos aqui a página e aqui está. Estão a ver? Está aqui. Falta dois dias aí. Terminem um dia, 13 horas, ok? Nós aqui vamos clicar em fazer staking. Neste momento, vejam lá, neste momento, já tem aqui mais de 30 milhões de tokens em staking. Eu vou clicar aqui em fazer staking e, como podemos ver, quanto é que eu tenho aqui? Cliquei aqui no máximo, 789 tokens. Então, 789 tokens, como eu disse, 789, o token está a valer 0.67. Então, 528 dólares. Claro que, como eu falei, o mínimo é 50. 50 tokens. Portanto, 35 dólares já podem fazer staking aqui. Pronto. Está feito aqui. O que é que eu faço? Confirmar. Clique em confirmar. Vamos esperar. Pronto. Staking realizado. Você também pode ganhar 1.000 ZQF convidando os seus amigos para participar do staking. Ganho até 5.000 ZQF. Ok? Pronto. Convidar já. Seja com lançamentos, seja com trading, seja com sinais. Tudo aqui vocês podem encontrar no grupo do Telegram. Vejam lá. Acabei de partilhar. Está aqui. Registro e ganho até 1.000 dólares em BitGate. Ok? Crie uma conta já. Registro na BitGate. A maior corretora aqui para o Moedas do Mundo. em copy trading e ganho recompensas de até 1.000 USDT. Twitter. Ok? Então, vou postar aqui. Pronto. Já está, então, postado também no meu Twitter. Deixa eu ver lá. Também podia postar aqui, mas pronto. Vou deixar assim. Meus amigos, um grande abraço. Se vocês tiverem, então, interesse neste lançamento, que, como eu disse, a moeda está apenas a 1 cêntimo. Ela, em um dia, desceu aqui 18%. É aproveitar, meus amigos. Pessoal, um grande abraço e vejam aí no próximo vídeo. Fui.